Durante o ano, primeiro ano, segundo ano, terceiro, quarto ano, as pessoas são homenageadas como comenda. Você já ganhou no segundo ano e agora está ganhando no quarto ano, foi a melhor aluna do quarto ano. Bom, receber essa comenda no dia de hoje para mim é uma honra, né? Vindo da faculdade que eu concluí o ano passado. Então, isso é mais, como eu posso dizer, algo a mais para reconhecer o esforço que eu tive durante a graduação. E isso eu sinto orgulho de ser formada pela Antônio do Prudente. Para mim é um grande orgulho. Fiquei muito feliz. Ah, eu me sinto muito orgulhosa, porque ela é uma filha maravilhosa, amorosa, dedicada. Tudo que ela faz, ela se dedica muito, tanto na faculdade, como no trabalho, como em casa. É um amor de pessoa. Ah, é de muito orgulho, com certeza, porque desde pequena eu acompanho ela e ela sempre foi muito dedicada aos estudos. Então, é só um sentimento de orgulho, de felicidade.